MÚSICA Fundo Maria, Diego Pontes, camisa número 8, 16 minutos do segundo tempo, a cobrança da falta, Lucas levantou, que amor! Fundo Maria, Diego Pontes, camisa número 8, 16 minutos do segundo tempo, a cobrança Fundo Maria, Diego Pontes, camisa número 8, 16 minutos do segundo tempo, a cobrança Fundo Maria, Diego Pontes, camisa número 8, 16 minutos do segundo tempo, a cobrança Tchau 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 Tchau